Eu gosto de dar esportivo e de outras coisas. Então, a gente conversando e a gente resolveu, né, a dar a monta nesse momento. Quem é noivo do Senhor aqui? Levante a mão. Amém. Nós somos noivos do Senhor, amém? Todos nós, os homens também. Mas esse momento vai ser um momento especial para as mulheres. Onde a gente vai estar aqui em momentos de comunhão. A gente vai trazer novidade. Vamos trazer parte de nutrição, né, beleza. Para a gente estar podendo cuidar, primeiramente, do Espírito. Mas também o que tem por fora, amém? Então, eu conto com vocês. A parte que já foi bem, né, pastor? Vai ser no horário das nove às dez. Vai ser uma horinha só. Mas eu creio que Deus vai estar acrescentando, assim, grandes coisas na nossa vida. E a gente pode estar trocando experiências. Ok? Então, eu conto com vocês. Eu sou um momento gostoso. Nós vamos caminhar. Nós vamos fazer atividade. Nós vamos aprender um pouquinho como comer. Como nós vamos lidar no nosso dia a dia. Resistindo algumas coisas. Amém? Então, eu conto com todas as mulheres. Quem vai estar aqui presente? Dão glória a Deus. Ah, não. Mas essas mulheres não estão animadas. Ok? Isso, pastora. Quero ver. Cadê a mulherada da saudade? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou estar aqui. E creio que vocês também. Não tem... Precisa ficar com vergonha. Que todo mundo vai estar aprendendo umas com as outras. Amém? O importante é você vir com um traje. Onde você possa estar à vontade. Um tênis. Nós estamos no frio. Uma calça. Uma blusa soco. Que você possa aqui estar fazendo. Tendo liberdade no espírito. Amém? Obrigada. Deus abençoe. Em nome de Jesus. É isso aí, gente. Então, fica a dica e o recado. E só abrindo parênteses. Convide uma colega. Traga uma vizinha. Porque o objetivo não vai ficar somente aqui, fechadinho. Amém? Em nome de Jesus. Eu creio que nós vamos alcançar outras mulheres também. Em nome de Jesus. Então, traga alguém se você quiser. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, gente. Graças a Deus. Senhor é... Então, assim... Não deixem passar as oportunidades. No ano passado, nós começamos a compartilhar. Um dos pontos que nós abordamos dentro da palavra. Do que a pouco nós vamos estar retomando, né? Porque hoje é a conclusão dessa palavra. É exatamente... É exatamente a não perda de oportunidades. Mas não perda de oportunidades. Então, não perda. Dica de ser bom. Meu querido. Não perca. Não perca. As oportunidades. As oportunidades. Que o Senhor está te dando. Então, abra a sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 2. O Adriano não está aí hoje. Geralmente, eu gosto de permitir e dar a oportunidade dele para compartilhar esses momentos que ele gosta de falar. Para algumas coisas, eu sou tímida. Mas, eu me estímulo em Vinícius. Para outras coisas, eu sou meia trivite, uma banusa. Então, o Adriano tem toda essa graça. Ele tem que ter tantas experiências e gosta de compartilhar. O momento que ofertar, nós prepararmos o nosso coração diante de Deus. Sendo as suas mãos para cá. Deus, em nome de Jesus. Nesse domingo frio, Senhor. Que é um tijolinho da eternidade, Pai. Talvez tantas pessoas, ó Senhor, não vão se lembrar desse dia. Mas, dia tão especial para alguns, ó Pai. Onde o Senhor marca comigo. O Senhor marca, Senhor, com o relacionamento com os irmãos. Um abraço, um aperto de mão. A palavra, assim, o que vem envolve. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos te louvar por isso. Te louvar por cada criança, Senhor. Ó Deus, amado, que tem vinda pela casa, Senhor. Ó Deus, amado, que faça a diferença para a infância, para a adolescência, para a juventude delas, ó Senhor. Que elas entendam, Senhor. Ó Deus, amado, o que o Senhor faz agora, Pai. Em nome de Jesus, dá autoridade, missão e poder, ó Senhor. Ó Deus, amado, aos teus ministros, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos também pela vida da Lara, Senhor. Ó Deus, amado, que já passou, Senhor, pela infância. Ó Deus, amado, que se encontra, Senhor, ali no final da sua adolescência. O princípio da sua juventude, Senhor. Ó Deus, amado, que cada uma das... Ó Deus, amado, das áreas da vida delas sejam alinhadas com o Senhor. Com a Tua Palavra, Senhor. O temor do Senhor. Ó Deus, amado, a blindagem do Teu Espírito, Senhor. A proteção, a segurança, a unção. Que cada uma das suas necessidades sejam sofridas. Em glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que ela seja uma adolescente, uma jovem, Senhor. Ó Deus, amado. Alguém maduro, Senhor, na presença do Senhor. Que faça a diferença. Como ela já tem feito, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida dela. E a abençoamos, Pai. Em nome de Jesus, te louvamos também, Senhor. Por cada centavo de fé. Por cada pessoa, Senhor, que tem entendido, Senhor. Que precisa fazer parte, Senhor. Ó Deus, amado, com a Sua economia, Senhor. De maneira disciplinada, da expansão do Teu reino. Abençoa, Senhor, a cada casa. Abençoa, a cada lar. Cura enfermidades. Abre portas, ó Senhor. Ó Deus, amado, abençoa-nos escudos, ó Senhor. Ó Deus, amado, sustenta, Pai, relacionamentos, ó Pai. Em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos. E nós te agradecemos pela resposta. Amém. Vamos cantar parabéns. Vamos lá. Um, dois, três, cinco. Parabéns pra você, saudada querida, com Jesus ao seu lar, eternidade de vida. Parabéns pra você, saudada querida, com Jesus ao seu lar. De eternidade de vida. E o que vocês vão pagar hoje? O que tem pra poder pagar a palavra hoje aí no final? Pagar a palavra. Salgado. O refrigerante aí, ó. Então, essa noite vai ser, né? É encerrada. Com o meio de comunhão com o salgado aí. Alguém vai pagar, né? Viu, Geraldo? Alguém vai pagar a salgada. Pagar a palavra, né? Em nome de Jesus, tá? Deus abençoe, as crianças podem ir. Antônio. A palavra carim. Chama-se restauração. Foi então o papel drive. Olha aí. Semana passada nós começamos a palavra. Hein? Quanto você acha aí? Hã? Pagar a tela. Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos nos colocar de pé. Fazermos a nossa declaração de fé. Um, dois, três e... Vem em pé. Um, dois, três e... Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, que a tua palavra é que é viva e eficaz. Que nos garante, Senhor, que a boa obra que o Senhor começou a fazer em nossas vidas, ó Senhor. O Senhor vai concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Ó Deus amado, na continuidade dessa mensagem, Senhor. Ó Deus amado, faça disso uma realidade, Pai. Em nome de Jesus, que os nossos corações, as nossas mentes, ó Pai, ó Deus amado, estejam tão sensíveis, ó Senhor, ao Senhor. Ó Deus amado, e que um espírito restaurador, ó Pai, de restaurador, de Nemias, ó Senhor, de Esdras. Ó Deus amado, e que cada um daqueles membros de família que se envolveram, Pai, nessa obra, Senhor, seja ativado no meio do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Amém.